A fumaça densa e escura assustou os moradores aqui da região noroeste, principalmente por conta da proximidade com o aeródromo. Mas o fogo foi aqui, neste local, é uma espécie de depósito, onde iria ser construído um galpão. E o fogo foi colocado em diversos pontos. A gente vê aqui, esse monte um pouco maior, que ainda está em combustão, era um montante de pneus. E aí a borracha pegando fogo, acaba fazendo com que saia essa fumaça escura, densa, que assustou todo mundo. Por aqui, por esse outro lado aqui, tem algumas carcaças de veículos, elas já estavam aqui. E o fogo foi pegando em toda a vegetação. Os bombeiros estão do outro lado do muro, eles iniciaram o trabalho já para apagar o incêndio, apagaram parte de um foco. Agora vão para um outro local, provavelmente vão apagar aqui, esse montante aqui que está pegando fogo, viu? Portanto, estão fazendo esse trabalho. Inicialmente o pessoal chegou até a pensar que poderia ter caído um avião por conta da proximidade com o aeródromo, mas isso já foi descartado, né? São os pneus que pegaram fogo aqui e também na vegetação, mas claro, assustou muita gente. Por conta dessa fumaça, alguns voos lá no aeródromo precisaram ser atrasados, porque com o vento a fumaça vai mudando de direção e acaba também atrapalhando as aeronaves.